3, 2, 1, let's go! Eu vou mostrar pra você quais são as melhores dezenas para o concurso 2268 da Lota Fácil. Concurso 2268, quais serão as dezenas mais fortes? Como você pode observar aqui, eu utilizo o sistema Robô da Lota, já utilizei o sistema há dois anos. É um sistema que faz todas as análises pra mim. Você já imaginou ter em mãos uma ferramenta que pode fazer praticamente os seus jogos de forma automática? Essa é a ferramenta que eu trabalho, essa é a ferramenta que eu utilizo. É a ferramenta Robô da Lota. E agora eu vou mostrar pra você como é que você poderia ou pode estar utilizando essa ferramenta. Se você já curtiu esse vídeo, dê aquele joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link direto para o site oficial aí do Robô da Lota, ok? Se você tiver interesse. Eu já utilizo a ferramenta e eu recomendo demais, como você pode observar aqui, nós temos aqui o último concurso que foi sorteado, foi o 2267, nós temos aqui a sequência das dezenas que foram sorteadas, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, dezena 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 e 24. Percebam que as dezenas que normalmente estão com uma frequência alta aqui, são as dezenas que normalmente elas se repetem. Se você quiser saber quais são as dezenas que mais tem saído nos últimos 100 concursos, são essas dezenas aqui, da esquerda para a direita. olha que bacana, o sistema te passa tudo mastigadinho, dezena 13, 10, 6, 22, 9, 20, 17, 19, 14, 25, dezena 5, dezena 11, percebam aqui, olha a dezena 9 e a dezena 10, como a frequência delas realmente são frequências muito fortes. Lembrando aqui, você sempre lembra aqui, quais foram as dezenas que saíram, quais são as dezenas que se repetem, o sistema sempre recomenda aqui, algo em torno de 7 a 8, ou no máximo 9 dezenas, para você repetir no próximo concurso, tá ok? O que você pode também levar em consideração aqui, como saíram 7 dezenas pares e 8 dezenas ímpares, você pode ir para o concurso 2, 268, utilizar 8 dezenas pares e 7 dezenas ímpares. Praticamente, gente, tudo de forma automática, mas se você não quiser e não tiver essa expertise, não tem problema, o sistema vai te passar vários tipos de estratégia, mas João, eu não tenho acesso ao sistema robô da lota, não tem problema, eu vou passar para você um sistema, um jogo aqui, um fechamento com 17 dezenas daqui a pouco, para que você veja como é que funciona o sistema, tá ok? Nós temos vários tipos de fechamentos, como você pode observar aqui, temos inclusive bolões aqui, a cada cota de bolões a 10 reais, olha que bacana, se você não quer jogar, não tem condições de jogar, não tem expertise, não tem problema, entra aqui nos nossos bolões, começa a jogar com a gente, começa a ter grandes oportunidades de ganhos aí com a lota fácil, com o nosso sistema, tá ok? Nós fazemos, é feito de forma automática, você nem sai de casa e em caso de premiação você já converte e recebe diretamente em sua conta corrente, tá ok? Tudo muito simples, tudo muito prático. Então, como eu falei, deixa eu entrar aqui no sistema, além dos fechamentos aqui, 3x3, R4, R5, R7, são diversos tipos de fechamentos, como você pode observar, eu tenho aqui o fechamento com 17 dezenas, imagina você jogar com 17 dezenas e apenas 12 jogos, você já imaginou? A maioria dos sistemas que eu vejo aí na internet, eles falam que para você garantir fechamentos, você tem que fazer mais de 300 jogos, gente, não é preciso, se você utilizar a ferramenta correta, a ferramenta adequada, certamente você conseguirá excelentes resultados aí, jogando com 12, 13, 14, 15, no máximo até 24 jogos, você consegue fazer excelentes fechamentos aqui, como eu vou te mostrar agora, tá ok? Só estou esperando aqui carregar o sistema, porque aqui deu uma, estou com um probleminha aqui no meu Chrome, né? De repente eu tenho que fazer a atualização dele, mas está dando uma travadinha aqui, mas daqui a pouco eu já entro e você verá como é que funciona. Perfeito, já voltou aqui, vamos lá, 14, eu tenho a opção de selecionar as 17 dezenas, mas eu não utilizo, eu faço isso, ó, clico em palpite, o sistema vai trazer para mim as dezenas que mais tem saído nos últimos 100 concursos e verificará quais são as dezenas que mais saem juntas, ela vai nos dar um padrão, esse padrão, ele permite que você tenha melhores oportunidades de ganho, eu vou mostrar para você aqui agora como é que funciona isso, ó, aposta 1, 2, 3, olha que bacana, apenas 12 apostas aqui, já são 12 apostas para o concurso 2268 da Loto Fácil, tá ok? Só você vir aqui, ó, dá um print aí na tela, dá uma pausa, lembrando, anota aquelas dezenas, as 17 dezenas que foram geradas anteriormente, se as 17 dezenas estiverem dentro das 15, você terá o fechamento garantido pelo sistema, é nessa condição, é necessário que as 15 dezenas sorteadas estejam entre as 17, eu vou mostrar agora para você, porque a melhor forma de você enxergar isso, é vendo na prática, não fazer uma simulação aqui no último concurso, é dessa forma que funciona, olha, percebam que eu vou utilizar o último concurso 2267, eu vou vir aqui, ó, isso aqui é uma demonstração, gente, o sistema ele garante o fechamento se as 15 dezenas que você, você vai escolher 17 dezenas, perfeito? Se dentre as 17, tiverem as 15, o sistema vai garantir o fechamento de forma tranquila e garantido, é isso que é garantido, gente, não tem magia, o negócio aqui é matemática, é matemática pura, nós trabalhamos com dados estatísticos e com isso você consegue ter excelentes resultados com a tua faça, percebam, praticamente de forma automática, você anotou os jogos, as dezenas que eu selecioni anteriormente, foram as 15 dezenas que foram sorteadas, então, percebam que com isso, você consegue ter os jogos prontos e agora, olha que fantástico, a partir do momento que eu salvo no sistema, o sistema já me dá a opção de impressão, eu vou ter 12 jogos e se eu quiser, não preciso fazer nada, é só clicar aqui e o sistema irá imprimir e eu levarei essa impressão até a lotérica e eu terei meus jogos prontos, mas nesse caso específico, eu não vou imprimir, eu vou simplesmente conferir, conferir o jogo, 2267 foi o concurso que eu fiz, utilizei a simulação, percebam, nós temos aqui o analítico, aqui, 14, 3 acertos, quantos acertos de 14? 3 acertos, percebam o seguinte, as 15 dezenas estão entre as dezenas que eu selecionei as 17, olha como o sistema é perfeito, olha o resultado que esse sistema traz, gente, é dessa forma que funciona, você colocando, utilizando a estratégia da forma que eu estou colocando nesse vídeo, você terá certamente bons resultados com a lotofácia, isso é fato, é matemática pura, se você tiver alguma dificuldade, vem aqui nos comentários, eu estarei aqui disponível para estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, tá ok? Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, habilite o sininho, porque todos os dias eu passo dicas aqui de dezenas, tá ok? E com isso, certamente, você vai aumentar aí muito as suas chances de ganhar aí na lotofácia. Eu espero que você tenha acompanhado esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto